E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre desenvolvimento comportamental e como as novas consciências através das crianças despertam para a busca da nossa missão de vida. A nossa convidada será especialista comportamental, escritora, psicoterapeuta e pesquisadora das gerações Índigo Cristal, Senira de Fátima. Não é isso, Senira? É isso aí, Bibiane. Estaremos aí. Até lá. Até sábado. Nós te esperamos.